A política de brindes e afins ou vantagens possui regras para o seu recebimento e você precisa conhecê-las. Para a NAF, vantagens incluem brindes, presentes, viagens, ingressos para shows, cinema e teatro, planos e assinaturas de serviços. As vantagens devem ter o valor de até um terço do salário mínimo. É expressamente proibido dar ou receber qualquer das vantagens acima desse valor. Também é proibido dar vários tipos de vantagens ao mesmo colaborador ao longo de 12 meses, ainda que estejam dentro do valor permitido. É proibido dar mais de 3 tipos de vantagens ao mesmo colaborador, ainda que somados estejam dentro do valor permitido. É proibido dar presentes em forma de dinheiro. Existem exceções para estas regras que você pode encontrar em nosso site. Regras para oferta de vantagens pela NAF. Essas regras para o recebimento de vantagens pela NAF também se aplicam para os casos de oferta de vantagens pela NAF. Existe uma diferença. O valor. O limite para oferta de vantagem pela NAF é de um salário mínimo. Direcionar a oferta sempre à pessoa jurídica e não pessoa física e para uso profissional e não pessoal. Sorteio de vantagens entre os associados. Não será necessário observar os limites de valores apresentados, mas deve observar o seguinte. Se a vantagem for adquirida com verba da própria associação, deve ser divulgada a metodologia do sorteio. Com verba externa, é preciso passar pela avaliação do compliance e comitê de ética que encaminha o parecer para a diretoria. Há situações que geram conflito de interesses. Você precisa conhecê-las para evitá-las, pois são expressamente proibidas. Um conflito de interesses ocorre quando suas ações, dentro da organização, são influenciadas por interesses pessoais, financeiros, familiares ou políticos, prejudicando sua capacidade de julgamento. Contratar ou indicar colaboradores e fornecedores com grau de parentesco ou vínculo pessoal, sem que isso seja informado. Desempenhar atividades associativas ou profissionais externas à ANAF e que ataquem direta e frontalmente a associação, dentro ou fora do expediente. Usar informações privilegiadas para se beneficiar. Obter vantagens financeiras para você ou qualquer outra pessoa de fornecedores ou parceiros com relações com a ANAF. Tomar decisões ou participar de deliberações de transações e negócios quando há interesse próprio ou de um parente. Prestar serviço e ofertar produtos a associações e empresas que possam sugerir a caracterização de conflito de interesses com o que você faz na ANAF. Importante! Sempre que identificar uma situação de conflito de interesse, você deve comunicar formalmente ao compliance. As medidas aplicáveis por violar qualquer uma dessas regras incluem a advertência verbal, a suspecção, a demissão, exclusão do fornecedor ou parceiro e até ações judiciais. Legenda Adriana Zanotto